Com o forte calor, quem não quer dar aquele mergulho numa piscina ou tomar um delicioso sorvete? As altas temperaturas levam as pessoas a buscar um refresco para o corpo e faz com que alguns setores ganhem mais com as vendas. Seu João está rindo à toa. Com este calorão, as vendas de sorvetes e açaí estão em alta. Para esse mês de janeiro, fevereiro, esses meses, pelo menos uns 30% a mais. Tio João, como é conhecido, está expandindo os negócios. Em seis meses, terá sua própria fábrica de sorvetes. Eu acho que eu, fabricando, eu posso aumentar o meu lucro e manter o preço, ter um preço bom para a cidade. Fato que já é realidade para Marcelo, com sua fábrica estabelecida em Lorena, no interior de São Paulo, há sete anos. Geralmente, essa fábrica produz 3 mil litros de sorvete por dia. Com o aumento do calor, a fábrica aumentou sua produção em 50%, passando a produzir 4.500 litros de sorvete por dia, entre sorvete de massa e picolés. As vendas tiveram um aumento de aproximadamente 30% em relação ao ano passado e, com isso, a gente está aí se desdobrando para poder atender. Apesar de turbinar os negócios, o calor excessivo traz também problemas. O problema dos equipamentos, que acaba forçando demais o funcionamento e gerando problema, tendo quebra. E outro problema seria a matéria-prima, que está em falta no mercado. Por exemplo, uma distribuidora de produtos que nos atende, tem um depósito de 5 mil metros quadrados, e esse depósito se encontra totalmente vazio. E quem também tem lucrado com o forte calor é José Carlos, que vende água de coco no centro de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Por dia, são 100 cocos que são furados na máquina, com a água saindo geladinha. Aumentou bem, sim. Quantos por cento, mais ou menos? 70% mais ou menos. E que tal tomar um sorvete ou beber uma água de coco dentro de uma piscina? Este é outro mercado que está comemorando as altas temperaturas. O consumo de produto químico, a venda também de piscina aumentou bastante. Venda de imóveis também aumentou bastante, porque a pessoa quer arrumar a casa, quer aproveitar um final de semana com a família. Enquanto todo mundo não vê a hora desse calorão passar, estes comerciantes querem que o sol brilhe cada vez mais. Não é, tio João? Ué, pode refrescar um pouquinho, né? Não tem problema, não. E aí E aí E aí E aí E aí